Música Finalmente Uma noite de sono sem se preocupar com a escola Ai, também minha mãe não batendo na porta, né? Deve ser o que? Oito horas da manhã? É, deve ser por aí mesmo Ai, o dia tá lindo Caraca Ai, essa sacadinha aqui é bem legal Pera, que peste é aquilo, velho? É uma pessoa? Sumiu Sumiu O que? O que era aquilo? Não, não, não Acabei de acordar, deve ser coisa da minha cabeça É, deve ser coisa da minha cabeça Deve ser coisa da minha cabeça Ahn Tá, eu preciso contar pro pessoal, né? E também hoje a gente vai na floresta A gente vai explorar Gabriel, acorda Que peste é isso? Ele... Gabriel, o que é isso aqui, Gabriel? Gabriel Acorda, Gabriel Ele tá dormindo ainda O que que foi? Gabriel, acorda Tira essas coisas aqui da frente Eu vou quebrar isso aqui tudo também Porque... Gabriel Sai, sai Gabriel, seu... Idiota, idiota Por que você me bateu, hein? Desculpa, desculpa, desculpa Foi sem querer, foi sem querer Me dá, devolve O que você pegou? Eu não peguei nada não, maluco Ah, tá, tá Tá bom E o que que você tá fazendo aqui? Colocou essas coisas na frente da casa Ou do quarto? É porque eu tava com medo de alguém invadir Ah Eu não sei Que pijama é esse, hein? De vaca Pijama De vaquinha Você não tem pijama de vaquinha? Nunca tive Tá, mas vamos descer Vai, vamos descer logo Espera aí Vou tirar minha pijama Será que a pessoa já acordou? Ah, não sei Ah, eu vou descer aqui Eu tô morrendo de fome, velho Ah, oi, gente Bom dia Oi, gente Oi, gente Oi Mas tá, acho que você ainda é com o celular Sabe que não tem internet aqui Ah, eu tô jogando joguinho aqui offline, filho Ah, filho Ah, gente O que aconteceu é uma coisa muito estranha Comigo aqui agora Que coisa? Eu não sei se é Porque eu, sei lá Tô com trauma de ontem, né? Mas Eu vi uma pessoa me olhando na floresta Ai, Johnny E parecia É sério E parecia muito a menina do vídeo Para de meter o louco, Johnny Gente, eu não tô brincando Eu acordei e Pega a mão, Johnny Vai dormir mais Você deve estar vendo coisas Tá, tá, tá Deve ser mais comigo, Johnny Vai Por que você pegou o meu óculos? Era o meu segundo óculos Tá, tá Deve ser coisa da minha cabeça Deve ser coisa da minha cabeça Você deve ter dormido meio mal Sei lá É verdade Johnny, oi Se você está aqui na floresta ontem Onde é isso aqui? O que? Ah, meu Deus Deus, o que é isso? Não sei Estão noindo floresta Você sabe que isso é uma orelha, né? Ai, gente Que nojo É trolagem É trolagem É de plástico esse negócio aí Para, Eduardo Seu idiota Pensei que era de verdade, velho Tá, mas aí Vocês estão prontos? Vamos para a floresta? Vamos, bora, bora Me escuta pelo menos uma vez Vocês sabem que não vai dar bom Então vamos ficar aqui Ô, Eduardo Você tem que a gente fique Três, quatro dias Preso dentro dessa casa Pode ser Vai cagar, vai Todo mundo de acordo? Vamos? Bora, bora, logo Para onde? Para onde? Eu vou se embora Espera aí Não, taca isso em mim Eu estou protegido, galera Ele tem um shilling E acho que está protegido É engraçado Ai, vamos Vamos, vamos Não vou ir, não Não vou esperar, não Eu tenho medo Nossa, está frio, hein? Se você não quiser ficar Se você não quiser ficar sozinho, né? Eu não vou ficar sozinho Olha como isso aqui é de manhã, velho É de manhã, tranquilo De noite é macabro demais Mas olha, mano Sei lá, as árvores Caraca Eu não indo na frente como sempre Achando que sabe da trilha, né? Com calma, aí Ah, meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu Ahn Espera, o que é aquilo? Gente, gente Ali, ali Ali, gente Tem coisa ali Ali é o quê? Ah, Eduardo é trollado de novo Gente, para Vou voltar para casa Não, não é trollado Gente, vem aqui comigo Que foi, Johnny? Tinha alguém aqui Eu vi Tinha alguém aqui, gente Tinha uma teia de aranha aqui também E sumiu Nossa, você dormiu mal, hein? Johnny, você tirou as férias para zoar Meu, olha Tem uma caverna aqui, gente Gente, não é zoeira Eu estou falando sério Pega a mão, Johnny A brincadeira foi ontem Não, eu não estou brincando, gente Eu não sei se eu dormi mal Mas eu vi alguma coisa Era a menina aqui Era a menina do poço Ela estava aqui Johnny, não é nada Você deve estar vendo coisa aí Pode ser sério Você sabe que tem muita gente Que tem medo disso Então não brinca Gente, eu não estou brincando Gente, eu não estou brincando, velho Vocês estão achando que eu estou brincando Mas eu não estou brincando, rapaziada Tá, tá Eu vou parar Se eu ver de novo eu aviso para vocês Mas, gente Eu juro para vocês Eu vi alguém aqui E lá na frente da minha janela também Ah, eu acho que você está vendo coisa Deve ser dormido muito mal Ih, a cabeça deve estar doendo Sei lá Eu acho que vai dar uma merda Eu acho que você está vendo coisa mesmo Deve ser Deve ser Deve ser que eu estou vendo coisa Mas Você vai quebrar com esse mistério Como assim quebrar com esse mistério? Vamos lá no poço, vamos No poço? Eduardo, vamos voltar para casa Falar no poço E ele está logo ali na frente Vamos lá no poço Vamos ver de novo É porque a gente veio de noite, né? Então a gente não Vem de manhã Gente, vai na merda Não vamos lá não Eduardo, calma Calma, Edu Eu estou com você, gente Que coisa aí Olha aqui, gente O poço Ah, Didi Eu não parece ser tão medonho Não Não dá nada Vai na merda Vamos embora Espera, espera, espera Tem uma Tem uma Taca esse negócio lá Vamos ver agora Espera, espera, espera Não, calma Está tudo escuro Não deve ter nada lá E vai apagar a tocha também, né, gente? Tá bom, vai logo Taca logo Vê logo se tem um Taca o negócio lá logo, John Para de enrolar Antes que o Gabriel morra O que foi? Vai Ei, peraí, gente E se esse for o poço do vídeo E tiver alguém lá embaixo? Acho que não É, mas Não deve ter nada Não deve ter nada Vamos dar uma olhada E se for Hã? Hã? O que é aquilo, Johnny? Hã? Começou a chover Vocês viram, não foi? Vocês viram que tinha alguém ali? Eu vi, agora eu vi, Johnny Gente, eu não tô louco Eu falei pra vocês Para de trollar, Johnny Cadê o Gabriel? Gabriel está indo pra... Gabriel, calma Gabriel Vamos atrás dele, Johnny Vai, vai, vai Gente, vocês viram, não foi? Vocês viram? Eu não tô mentindo A gente viu, calma, calma A gente viu Eu falei, ninguém escuta Ai, gente Tá começando O que é isso? É chuva, é chuva Vamos entrar Vamos entrar Tá tendo chuva de raios, velho Gente, Deus Espera, me espera Gente, o que? Era aquilo? Entra aí, entra aí, entra aí Tinha alguém embaixo Lá no poço, velho Me fala, Johnny Para de brincar, Johnny Quem que você chamou pra mim? Pra eu ficar trolando Não, eu não chamei ninguém Gente, como é que ia ficar alguém naquele poço escuro Certeza que você não tá trolando, Johnny Certeza absoluta Pera Tem alguém me ligando O telefone, tá ligando Ah, meu Deus Pera, pera Viva a voz Alô Ó, se for trollar, já avisa Joga fora Alô Joga fora Joga fora Joga isso no lixo, Johnny Eu falei que ia dar merda Ninguém ligou Eu já tô cansado, já tô cansado Não dá Eu vou embora disso aqui Ó, gente Vamos embora Agora, hoje Gente O que? O que foi o Static? Olha ali Ó Ó Vocês viram? Você viu? Vocês viram, não viram? Mano, tinha alguém ali Tinha alguém ali Gente, o que que tá acontecendo? Ó, se for trollagem, fala agora Fala agora se for trollagem Eu não vi essas coisas Não falei Vamos embora, Eduardo Não, Eduardo, não Eduardo, volta Pera aí, Dudu Vem, gente, vem logo comigo Não, Eduardo, volta aqui Mano, o Static é trollagem Ah Ah O que é isso? É a menina do poço, gente É a menina do poço Edu Cadê ele? Cadê ele? Vamos embora Edu, seu idiota Edu, não sai Ela tá aí fora Cadê o Eduardo? Cadê o Edu? Edu Será que ele foi embora? Edu Onde? Cadê ele? Cadê o Edu? Edu Eu não vou sair daqui não, gente Eduardo Ele deve estar na frente da casa Ele deve estar na frente da casa Eu não sei Procura por aqui, Dione Eu acho que ele veio pra cá Por esse lado Desse lado, eu tenho certeza Cadê o Edu? Edu Edu, aparece Edu, a gente não tá brincando O Edu deve estar zoando com a gente Não é possível É ele É ele que tá trollando Ele que tá trollando Certeza, mano Certeza que é o Eduardo Ele que tá trollando Edu Sai daí, seu idiota A menina do poço tá aí Gente, vamos embora Vamos embora, gente Deixa nossas coisas aqui Meu Deus do céu Edu Ah, Edu Cuidado, atrás de você, Edu Não Meu Deus Cadê? Edu, atrás Edu Gente Cadê? Cadê? O que que aconteceu? Gente Edu Edu Cadê ele? Eduardo Volta pra casa Volta pra casa Ela não entrou aqui Não, gente Não, não, gente Não é possível O Dudu sumiu Volta pra casa Volta pra casa Gente O nosso amigo Ele desapareceu Ele morreu Aquela mulher levou ele Calma, calma E agora? A gente vai fazer o que? Aquela mulher levou ele Aquela mulher levou ele Gente, o que a gente vai fazer? Oi Edu 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 foi sequestrado Se você tá trollando Fala agora Não, não sou eu Como é que alguém vai desaparecer desse jeito? Isso não é coisa humana Não é possível, gente Não é possível E agora? O que que a gente vai fazer? Não tem o que a gente fazer Ele sumiu Ele simplesmente desapareceu Cadê? Foi essa maldita fita que a gente sumiu Gabriel, você acha que isso vai adiantar alguma coisa, seu idiota? Vai adiantar Ela entra Ela entra Mesmo Eu não quero saber Ela não entrou aqui dentro Eu não vi ela aqui dentro Ela vai aparecer aqui Ela não entrou Ela vai aparecer aqui em qualquer hora Mas a gente não pode ficar parado Se a gente veio com o Eduardo A gente não pode simplesmente voltar sem ele Os pais vão fazer perguntas Não, não Ele não morreu Ele pode estar vivo Não, ele só foi sequestrado Ele só sumiu Não tem como ele morrer O Gabriel tá tirando É Conclusões precipitadas Ele não morreu Ele não morreu Não morreu Não, não Não morreu Calma, gente Pera Aquela menina tava no poço Será que ela levou o Eduardo ali pra perto? Algum lugar ali perto a gente precisa procurar Mesmo que ela venha atrás da gente Mas como que a gente vai procurar do Johnny? Ele sumiu Não, a gente não sabe de nada Gente Eu tô perdendo fôlego Eu não sei Tô tonto Agora eu já sei Isso não é trollagem Isso não é trollagem, gente Não tem como ser trollagem Não é nenhum de nós Não é o Dudu que tá trolando Meu Deus do céu Eu pensei que ia ser uma viagem normal Só que passar um sufoco desse Todo mundo pega suas coisas Pega suas coisas Pega a mochila porque A gente vai sair dessa casa Vai procurar o Eduardo E nunca mais vai voltar aqui Nunca mais vai voltar aqui Oi Tá escurecendo Tá escurecendo? Agora ferrou Johnny, o relógio de baixo tá funcionando Tá funcionando? De novo? Como assim? Não, 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 não Tem alguma coisa estranha Seis dias Vamos embora logo, Johnny Seis dias Primeiro foi sete dias Eu não vou sair daqui Depois ligou Seis dias Amanhã vai ser o que? Cinco dias? Cinco dias E aí? E quando chegar em zero dias? Se isso acontecer Vamos estar todos mortos Vamos morrer A gente precisa arranjar um jeito Pera Não, não, não Não podemos sair da casa agora Não podemos Precisamos encontrar alguma coisa Aqui nessa casa Que tenha alguma relação Sobre essa menina Essa 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 Niga Niga A dona da casa deveria ter avisado a gente Alguma coisa Alguma coisa Ela deveria ter avisado Vamos procurar Não morreu Gabriel Para de ser idiota Para de ser idiota Eu vou te arrebentar Vamos se separar Parem de brigar Vamos se separar Eu vou procurar no sótão Vocês procurem outros lugares da casa E a gente tenta achar qualquer coisa Um livro Alguma coisa É melhor a gente ficar em dois Se a gente se separar Tipo um por um Ela pode pegar um Pode ser Eu e o Static Vamos lá no sótão Você e o Gabriel Procura no segundo E no primeiro andar Procura alguma coisa Um livro Um disco Alguma coisa que a gente possa ver Que possa resolver essa situação A gente precisa salvar o Eduardo E dar um jeito nessa miserável Que fica sumindo Que tem o cabelo na cara Vamos Static Vamos procurar alguma coisa Sobe logo Precisamos achar alguma coisa Que ajude a gente a encontrar o nosso amigo Vamos Anda Gabriel Procura Vai Rápido A gente tem que procurar o nosso amigo Ah ok ok Vamos Eu amo você aqui ó A gente tem que procurar o nosso amigo 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 A gente tem que procurar o nosso amigo